Bem, mudando de assunto agora, o governo federal anunciou regras mais rígidas para o transporte de animais em voos. Os tutores poderão rastrear os pets em todas as etapas do transporte aéreo, do embarque ao desembarque. Transporte de animais em voos passa a ter regras mais rígidas. Os tutores poderão rastrear os pets em todas as etapas do transporte aéreo, desde o embarque até o desembarque. O monitoramento será feito por meio de câmeras e aplicativos. As novas normas, anunciadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, é chamada de PATA, Plano de Transporte Aéreo de Animais. Elas incluem a oferta de serviços veterinários pelas companhias para casos de emergência, para que o animal receba o atendimento adequado. De acordo com o plano, será criado um canal de comunicação direta com os tutores, com informações sobre a situação do voo, capacitação e treinamento de funcionários do setor aéreo e controle do serviço prestado. As regras já foram publicadas no Diário Oficial da União e, portanto, estão valendo. Segundo o governo, a Agência Nacional de Aviação Civil vai fiscalizar o cumprimento do plano. As empresas têm 30 dias para se adaptar às novas normas. O plano sai do papel seis meses depois da morte do Golden Retriever, Joca. O animal morreu em uma caixa de transporte por falha da Gol. Ele deveria ter sido levado para Sinop, no Mato Grosso, mas acabou indo para Fortaleza e depois retornou ao aeroporto de Guarulhos, por erro da companhia.